Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika, nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis e a preços acessíveis. Hoje nós vamos treinar para o teste TOEFL com mais 10 perguntas da prova de conversação. Procure repetir e responder as seguintes perguntas. Então fale sobre uma experiência em sua vida que o fez sentir envergonhado. Descreva e diga por que foi embaraçosa. Qual foi a sua matéria favorita na escola? Descreva e explique por que essa matéria foi o seu assunto favorito. Quem é uma pessoa importante em seu país? Descreva essa pessoa e explique por que ele ou ela é importante. Então quem é uma pessoa importante em seu país? Descreva essa pessoa e explique por que ele ou ela é importante. Então fale sobre uma interessante atração turística onde você esteve. Descreva e diga por que foi interessante. Descreva a experiência e diga por que foi um sucesso para você. Então fale sobre o momento em que você teve sucesso. Descreva a experiência e diga por que foi um sucesso para você. Então qual é o seu estilo de roupa favorito? Descreva e explique por que é o seu estilo favorito. Descreva a pessoa e diga por que você ou a admira. Pense em um lugar que faça você se sentir relaxado e tranquilo. Descreva-o e explique por que é relaxante e pacífico para você. Fale sobre uma dificuldade que você teve dificuldade, que você superou em sua vida. Descreva a experiência e diga por que foi difícil de superar. Então qual é a coisa que mais te ajuda a estudar? Descreva e explique por que essa coisa é útil para ajudá-lo a estudar. Obrigado por assistir. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês. E para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato. Um grande abraço e até a próxima aula.